Oi, pessoal! No vídeo de hoje, eu vou fazer com vocês o passo a passo desse lindo porta-moedas em formato de pássaro, reaproveitando retalhas de tecido. Espero muito que vocês gostem do vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve. Vamos aprender? 4 vezes a medida de 14 cm por 12 cm. 2 tecidos. Vou decorar os outros 2, reservo para fazer o forro da peça. Para fazer o bico, cortei uma vez a medida de 6 cm por 6 cm, dobro ao meio no formato de um triângulo, dobro novamente para não sair do lugar alfineta. Para o rabo, 2 vezes a medida de 9 cm por 6 cm, coloco direito com direito, dobro ao meio e corto no formato. Vamos usar também um zíper com 15 cm. Para fazer as asinhas, cortei 4 vezes a medida de 8 cm por 6 cm. Dobro ao meio e corto no formato de uma gota. Faço o mesmo com os outros tecidos. Coloco direito com direito do tecido. E para dar estrutura na peça, coloco também a manta acrílica e corto no mesmo tamanho. Na máquina de costura, costuro ao redor de todo o tecido, deixando aproximadamente 3 cm da parte arredondada, sem costurar, que é por onde vai desvirar a peça. Corto o excesso. Dou piques na parte arredondada, para não repuxar na hora de desvirar. E desviro com a ajuda de um palito, arrumo a parte interna. Dobro a lateral do tecido, que desvirou, para o lado de dentro. Costuro. Costuro também, sob o tecido, para poder marcar a peça. Olha só como fica a peça. Faço o mesmo com o outro. Para decorar, pego um dos tecidos, posiciono um pedaço de retalho no meio, com o lado direito virado para o lado de cima, alfineto para não sair do lugar. Agora, é só encaixando os retalhos na lateral, sempre colocando direito com o direito do tecido, costurando com a distância de um pé de máquina. Quando termina, vira, vinca o tecido, para poder ficar certinho, e alfineta para não sair do lugar. Faço esse processo, até terminar todo o tecido da base. Essa técnica é conhecida como crazy, e dá para reaproveitar retalhos bem pequenininhos de tecido. Faço esse processo, até terminar todo o tecido. Quando terminar, vira a peça com o lado avesso virado para o lado de cima, corta todo o excesso dos retalhos, deixando rente na lateral do tecido. Tira os alfinetes, dobra o tecido ao meio, e um dos cantos arredonda. Faço o mesmo com o outro lado. Para fazer o rabo, deixei direito com o direito do tecido, rente na lateral, costurei ao redor de todo o tecido, deixando a parte mais fina sem costurar, que é por onde desvirei a peça. Arrumo com o palito na parte interna, a parte fininha, que é por onde desvirou, posiciono o rente na lateral do tecido. Para não sair do lugar, costuro. Deixei aproximadamente 2 cm de distância da parte reta de cima, que é onde vamos pregar o zíper. Na outra lateral, posiciono o bico, costuro. Para pregar o zíper, coloquei dois tecidos na medida de 4 cm por 3 cm. Um dos tecidos, dobro ao meio, avesso com avesso. Posiciono o rente na parte de cima, e também na lateral do tecido. E o zíper, coloco na parte reta, com o lado do puxador virado para o lado de baixo. Rente na lateral, costuro. Na outra lateral, dobro também o tecido, na medida de 4 cm por 3 cm. E posiciono o rente na lateral, e também na parte de cima. Coloco um dos tecidos do forro, rente na lateral, e também na parte de cima. Costuro. Para pregar a outra lateral do zíper, corto os tecidos, deixando na mesma altura do zíper. Junto a pontinha do zíper, costuro, para poder ficar unida. Abro o zíper. Agora, posiciono o tecido decorado, junto com o tecido decorado, rente nas laterais. Costuro. Corto o excesso do zíper, tirando as latinhas fora, para não ter perigo de quebrar a agulha na hora de costurar. E posiciona o outro tecido do forro, rente nas laterais e também na parte de cima. Costura. Abre o zíper, junta tecido decorado, junto com o tecido decorado, forro com forro, arruma para ficar certinho as laterais e alfineta para não sair do lugar. Costuro ao redor de todo o tecido, deixando aproximadamente 4 cm do forro, sem costurar, que é por onde vai desvirar a peça. Não pode esquecer de abrir o zíper, porque senão não tem como desvirar. Tira os alfinetes, corta todo o excesso, dá piques na parte arredondada, tomando bastante cuidado para não cortar a costura que acabou de fazer. Desvira. Arrumo a lateral do tecido, que ficou sem costurar, para poder desvirar, para ficar rente uma sob a outra. E costuro com a distância de um pé de máquina. Se você preferir, você pode fechar esse espaço com linha, agulha, nozinho na ponta. Para finalizar, vamos colar as partes com cola quente. Coloco a asinha. Sob a asinha, colo um botão. E para os olhos, cortei feltro na cor branca. E também coloco um botão na cor preta. Faço o mesmo do outro lado. E ficou assim o nosso porta-moedas. Olha só que lindo! E super fácil para você fazer, para vender ou dar de lembrancinha. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou e não é inscrito no canal, não se esquece de se inscrever, que eu sempre estou gostando de vídeos. Um monte de novidades, acho que vocês vão gostar. Um beijão e até o próximo vídeo! Tchau!